Oi, gente! Lucas de volta com mais um vídeo de Astrologia Jaimini. E hoje nós vamos falar sobre os efeitos do Darakarca posicionado na sua casa 10. Então, se você ficou curioso para saber mais sobre essa posição, venha comigo para o vídeo. Na Astrologia Jaimini, o Darakarca representa o indicador do seu cônjuge. Porque Dara em sânscrito significa cônjuge e Karca é indicador. Então, quando nós juntamos a expressão Darakarca, é o indicador do cônjuge. E serve tanto se você é homem ou mulher assistindo o vídeo, independentemente do sexo. O Darakarca é a profecia mais delimitada e perfeita para o destino da sua vida amorosa. Você, quanto mais entender seu Darakarca, mais você vai acertar a sua vida amorosa. E qualquer um dos oito planetas pode ser o seu Darakarca. Desde os luminares, Sol, a Luba, as estrelas errantes, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter ou Saturno e até mesmo o Rahu. Qualquer um dos oito pode ser o seu Darakarca. Então, nesse vídeo eu não vou focar na descrição dos planetas na casa 10, mas sim do que o Darakarca na casa 10 especificamente produz. E uma outra coisa, certifique-se de que você está verificando o seu Darakarca no mapa Rashi. Porque, quando a gente fala em vida amorosa, as pessoas pensam que é o Darakarca no mapa na Vamsha. E não é. Esse vídeo é para o Darakarca na casa 10, no seu mapa natal, ou no seu mapa Rashi. Verifique também o seu mapa Bhava-Challit para o mapa Rashi, o mapa D1. Porque, na astrologia védica, o mapa Bhava-Challit, ele é o que demarca a posição das cúspides. Então, às vezes você pode ter o Darakarca no décimo signo, contado a partir do seu ascendente, mas não significa que ele vai estar na cúspide da casa 10. É o mapa Bhava que delimita se o planeta está na cúspide da casa 10. Então, se no mapa Bhava, do seu mapa Rashi, você tem o Darakarca na cúspide da casa 10, o mais próximo possível, significa que ele vai afetar você no tocante às coisas da casa 10. Porque a sua vida amorosa vai ter muita relação com as coisas da casa 10. O Darakarca, ele é única e exclusivamente aplicável para a astrologia sideral. Porque é o astro que ocupa o grau mais baixo em longitude. Então, esse vídeo não é para a astrologia tropical. E, dentro da astrologia sideral, esse vídeo é única e exclusivamente aplicável para o seu Darakarca, calculado de acordo com a Ayanamsha Centro Galáctico Zero Grau Sagitário. Então, esse vídeo não é para a Ayanamsha Lahiri. Esse vídeo é para o Darakarca, calculado de acordo com a Ayanamsha Centro Galáctico Zero Grau de Sagitário. É bem específico. Então, se você não conseguiu dar conta de todas essas orientações, não precisa entrar em pânico. Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, que ele vai te direcionar para um tutorial, em que na capa tem escrito os oito carcas. Se você quiser saber calcular com precisão, entra nesse tutorial, faça-o, que ele vai te ajudar você a encontrar o seu Darakarca. É assim como os outros, o Darakarca. Quando você fizer esse tutorial, você volta aqui, aí a gente pode dar continuidade ao nosso vídeo. Então, agora que nós entendemos o que é o Darakarca, a gente precisa entender o que é a Casa 10. A Casa 10 é uma casa muito mal compreendida, mesmo em redutos de astrologia, seja de astrologia ocidental ou de astrologia védica. Porque você vai ouvir dizer por alto que a Casa 10 representa a carreira. Ok, a Casa 10 representa, sim, a carreira e a nossa reputação. Mas ela é mais do que isso. A Casa 10 representa o resultado das nossas ações. Ela é conhecida como a Casa do Karma. E Karma é uma palavra que no Ocidente ela também é muito mal compreendida. Porque a gente quando fala em Karma, por exemplo, fulano está com câncer. Foi diagnosticado com câncer. O que é isso? Isso é Karma. Quantas vezes você já ouviu isso? Então, aqui no Ocidente a palavra Karma ela tem uma conotação muito com maldição, com azar, com malignidade. E no contexto védico, não. Não é isso que significa. Karma significa ação. Então, a Casa 10 é a casa da sua ação na sociedade. É o impacto das suas ações no mundo. A Casa 10 é a soma de todas as potencialidades do seu mapa. Então, tudo que você aprendeu, acumulou, que você pegou da sua família, que você estudou na escola, na universidade, você coloca em ação na Casa 10. Então, a Casa 10 é a casa da sua ação no mundo e o impacto que a ação vai causar. Então, vai gerar uma reação da sociedade. Então, a Casa 10 é como a sociedade reage a você. Então, é a sua casa de reputação. É a casa mais pública de todas as casas. É a casa mais impessoal. A partir da Casa 10 em diante, Casa 10, 11 e 12, são as casas impessoais. São as casas transcendentais. A Casa 10, ela representa a nossa capacidade de transcender o trabalho. Que é o quê? É você trabalhar pelo simples fato de trabalhar, de produzir para a sociedade. Independentemente de você ser reconhecido, de você ser pago ou não. A Casa 10 representa o trabalho pelo trabalho. Independentemente de você ser ovacionado ou não. Então, é a casa que você vai passar mais tempo na sua vida. É a casa que a gente passa mais tempo na vida. Que a gente dedica mais prana. Que a gente dedica mais energia. Então, qualquer planeta posicionado dentro da Casa 10, ele impacta com muita longevidade e com muita expressividade social o mapa inteiro. Essa é a casa mais potente do mapa inteiro. Então, qualquer planeta dentro da Casa 10, ele ganha algum nível de potência. Tá? Tudo bem. Existem algumas exceções aí. Mas, de maneira geral, a Casa 10, ela traz potência. Então, quando nós trazemos o planeta que representa a nossa vida amorosa, o tipo de parceiro que a gente sente atração relacionada com as coisas da Casa 10, essa é uma combinação que traz um gosto por pessoas responsáveis. Então, a manifestação da responsabilidade, da maturidade, é algo que te causa frenesia. É algo que te deixa arrepiado. Então, assim, mulheres que têm o dar a carca na Casa 10, elas vão ser muito atraídas por homens bem-sucedidos, profissionalmente falando. Então, essa é uma daquelas posições que ela pode dar um casamento por interesses, ou um casamento com o propósito de ascensão social, ou um casamento arranjado no contexto da Índia. É um casamento que seja por que existem outros interesses sociais ou políticos envolvidos, que não somente o gostar ou o afeto. Então, assim, romance não é necessariamente o que move a natureza amorosa dessa pessoa. Se for um homem assistindo o vídeo, se você for um homem com o dar a carca na Casa 10, um homem hétero com o dar a carca na Casa 10, essa é uma posição que ela vai certamente atrasar o seu casamento. Porque a Casa 10, ela é uma casa Upachaya. É uma casa que... Upachaya significa que é uma casa que ela melhora com o passar dos anos, com a maturidade. Então, assim, casamento precoce é muito difícil de dar certo. Então, assim, casamento antes do seu primeiro retorno de Saturno, que acontece por volta dos 29 anos, é muito difícil de dar certo. Você pode até, assim, nadar contra a corrente e tentar insistir nisso. Mas, assim, a chance de haver um divórcio é muito alta. Então, assim, sucesso no casamento vem quando você consegue se estruturar, assim, como caráter, financeiramente e, assim, profissionalmente. Então, nós, assim, nos tempos modernos, considera-se até mesmo que a pessoa sai da adolescência por volta dos 23 anos. E você vai ter seu primeiro retorno de Saturno com 29. Então, é depois do primeiro retorno de Saturno que você tem um choque de realidade que você vai querer se estruturar financeiramente e profissionalmente, então você vai demorar por volta de 5 a 10 anos. Então, vai ser lá entre 36 e 40 anos que você, de fato, vai conseguir ter maturidade para sustentar um casamento. Então, essa é uma posição que ela traz, casamento tardio, para homens... para homens gays, pode acontecer da seguinte situação. Se você for um gay passivo, assim, mais feminino do passivo, é muito provável que você goste de... que você queira se relacionar com um homem bem mais velho que você. um homem que ele tenha, provavelmente, idade para ser seu pai, ou que ele cumpra um determinado papel de pai na sua vida, de financiar os seus estudos. Então, assim, pode ser uma dinâmica, como se chama, Daddy and Twink, assim, de um homem mais velho se relacionando com um homem mais novo. Não é necessariamente menor de idade, tá? Mas, assim, pode haver essa discrepância. Agora, se você é um homem gay ativo, assistindo o vídeo, aquela descrição que eu dei lá sobre homens héteros também se aplica a você. Então, é muito provavelmente que você vai querer investir na sua carreira para você ter, assim, estabilidade social, para você impressionar um rapaz bem mais jovem. E, assim, para que você possa estruturar essa relação. Então, assim, o Darakarka, na Casa 10, ele traz uma dinâmica conservadora no amor. Então, esse conservadorismo, ele pode ser, assim, é uma pessoa que ela é bem ortodoxa no amor. Tipo, homens héteros com Darakarka na Casa 10, eles vão preferir uma mulher bem feminina, que seja dona de casa, que não queira trabalhar. e que ele possa ser o provedor da casa, o chefe da casa. E mulheres héteros com Darakarka na Casa 10, elas podem gostar desse tipo de homem. Assim, de se casar com um homem e de, tipo, o homem, o marido dessa mulher ser a carreira dela. Então, essa é uma posição que ela pode, assim, cancelar uma carreira e a mulher destinar a carreira dela a se dedicar a ser esposa. Então, assim, carreira e amor são duas coisas que não se separam com Darakarka na Casa 10. No contexto de gays, também vai ser a mesma coisa. Gays passivos, afeminados, são mais novos. Muito provavelmente, eles podem querer se relacionar com um homem que vai estimulá-los a não trabalhar, para ele ser, tipo, assim, o rapazinho da casa, que vai ser como uma espécie, assim, de mais submisso dentro de casa, esse tipo de situação. E deixar, assim, questões de fora para ele, para o parceiro mais velho. Essa é, originalmente, a Casa de Capricórnio. Mesmo que você tenha o Darakarka na Casa 10, em outro signo, ele ainda, assim, tem essa energia de Capricórnio e de Saturno. Saturno representa coisas mais velhas e experientes. Então, pode haver uma carência de intimidade. Pode haver uma... uma espécie, assim, de desligamento do afeto. É uma posição pouco afetuosa para se ter o Darakarka, porque se trata do planeta que busca o afeto, do amor. Né? Que busca a intimidade. E essa é uma casa muito impessoal. Ela é muito... Ela não é uma casa conduzente para as coisas do Darakarka. Então, a... a falta de intimidade do casal pode ser porque, simplesmente, eles estão muito preocupados em causar uma opinião pública, positiva. então, vai ser um casal que vai ser muito público. Você vai se casar com alguém que é público, que está lá fora, que está no mundo. Você pode conhecer seu marido ou sua esposa na carreira, no trabalho, em campanha. Então, assim, a intimidade... o tempo que vocês vão ter é meio que o tempo social que vocês já estão desempenhando. Então, é um casal muito público que, inclusive, pode ser um casal que é... que é exemplar. Que é um casal, assim, de campanha. Entende? Qual é o tipo de mulher de um homem bem-sucedido? Então, a pessoa vai lá e... vende o seu rosto, vende a imagem da mulher do homem bem-sucedido. Mesmo que a relação em si, ela não tenha intimidade, mas a preocupação é com a imagem. Existe uma preocupação muito forte com a imagem. E esse é o problema dessa posição. Porque você... vocês têm que aprender a desenvolver intimidade e afeto para que a relação não morra. Então, essa relação ela pode ficar amorfa e estéreo com o passar do tempo. Ou ela pode ficar uma relação por interesses. E, assim, eu estou com você pelo seu dinheiro. Ou eu estou com você pela imagem. Ou eu estou com você por questões, assim, políticas ou sociais ou pelos filhos. Mas, assim, eu não estou com você porque eu gosto do seu sexo. Eu não estou com você porque eu gosto de dormir com você. Então, assim, o que estrutura essa relação podem ser outras coisas. Então, é esse o perigo dela se tornar, com Daracarca na Casa 10, uma relação amorfa, estéreo, que não tem calor, que não tem afeto. Tá certo? Assim, de maneira geral, essa é uma posição considerada um pouco mais difícil para sucesso em relacionamento. Mas, se você conseguir trazer intimidade e afeto e se relacionar menos com a imagem da pessoa, mas sim amar a pessoa genuinamente pelo que ela é, se você conseguir amar a pessoa pelo que ela é de fato e não pelo que ela vende lá fora, aí é que a relação ela tem espaço para ela crescer. e, assim, e vocês devem transcender o que a sociedade pensa de vocês. Vocês devem, porque a Casa 10 é uma casa de transcendência social. Então, mesmo que seja uma relação muito pública, mas vocês devem transcender o que a sociedade pensa de vocês. porque se vocês viverem sempre do feedback das outras pessoas ou do que a sociedade pensa de vocês, a relação ela não tem como sobreviver desse jeito. Então, vocês têm que ser autênticos um com o outro, gostar um do outro mutuamente pelo que vocês são de fato, tá certo? então, eu acredito que eu cobri as coisas mais importantes para essa posição, tá certo? Então, se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo da tela, eu posso subir de astrologia todos os dias e seja sempre ligado para você não perder nada. Muito obrigado pela atenção e nos vemos na próxima. Tchau! 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 Tchau!